O Siga a Seta Montana voltou! Além da redução de IPI nesta semana na Forte Montana, as setas vermelhas indicam ofertas imbatíveis de verdade. Então, siga a Seta e confira os melhores preços e condições de Manaus! Tem cá Fiesta EcoSport e Fotos, com crédito facilitado, taxas a partir de zero, redução do IPI e descontos adicionais de fábrica. Não perca, siga a Seta e aproveite as melhores condições com redução de preços e taxas na Forte Montana. Então, siga a Seta e a Seta.